Fala galera, eu sou o Bruno Hodes. Nesse vídeo de PK-XD eu vou te mostrar a nova caixa secreta que chegou e também quero te contar como pegar, resgatar muitas gemas aqui dentro do PK-XD hoje. E tem outros recadinhos pra dar pra vocês também. Olha essa aura como tá top do Team Voltz. A do Flame também tá top, a gente já mostrou isso pra vocês aqui no vídeo de ontem ontem, se não me engano. Então confere aí depois. Então vamos lá contar essas novidades, mas primeiro deixa teu like no vídeo, se inscreva no canal, se não for inscrito eu já tô dando tchau mano. Ativa o sininho e vamos nessa maluco. Bom galera, então vamos lá. Nova caixa secreta chegou aqui no PK-XD e pra todo mundo ao mesmo tempo, porque o Flame e o Voltz eles fizeram aqui 6 pontos, tá bom galera? Então a gente vem aqui na IA, pode ser nessa daqui ou na IA lá do bairro de casas, né? Então tocamos aqui e olha só quem aparece, mais uma caixa secreta. Agora, eis a questão. Será que a quantidade de gemas ou moedas que vai aparecer vai ser igual pra todos ou vai vir alguma peça sugestiva aí, algum item exclusivo? Vamos descobrir agora! Bora! Vamos ver meu amigo, é agora em esperança, é a última que morre. 4 geminhas! Agora deixa nos comentários. Pra você também veio 4 gemas ou veio mais gemas do que isso? Top! Brunos, você falou que ia ter muitas gemas ainda aí pra receber, resgatar. Sim galera, eu não sei se antes de contar, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas o Peter Toys ele tá fazendo live todos os dias, até tá usando o slogan aí que muitos youtubers que estão no time Voltz, não só do Brasil como de vários lugares do mundo, estão usando que todo dia é dia de Voltz. Então, o Peter tá suando aí bastante, fazendo live todo dia e ele vai fazer uma live hoje galera, a 1 hora da tarde. Então, pra você pontuar aí pro time Voltz, não só o Voltz, ele libera o servidor pra galera geral também, hein? Quem é do Flamengo também pode participar. Ele libera sempre o servidor, tem um momento que ele libera, é só entrar e jogar com a galera. Beleza? E o que acontece? O que eu falei pra vocês em relação às gemas, pessoal. Eu tenho dois códigos de PKXD. Então, eu tenho um código de 50 resgates e tenho um outro código de 100 resgates. Como ainda tá no início aqui do Gravidade Zero, a gente tem uma atualização aí com mais de dias pra frente. Se não me engano, são, deixa eu ver quantos dias ainda temos aqui, 18 dias de acordo com a gravação deste vídeo, né? Pode ser que quando você assista, volte menos tempo aí. Mas a gente tem, ou seja, tem mais de 15 dias pra frente ainda de atualização. O primeiro código que eu vou soltar vai ser o de 50 resgates, que vai dar o que, pessoal? Vai dar 30 gemas pra cada jogador, que dá um total de 1.500 gemas. Então, vamos lá. Não é que você vai ganhar 1.500 gemas. Você vai ganhar 30 gemas, 50 vezes 30 dá 1.500 gemas. Beleza? Então, eu vou fazer uma live dando esse código, galera, que também é hoje. E olha só, a nossa live de hoje vai começar às 6h30 da noite, 18h30. Então, horário aqui de Brasília. Aqui não, né? Porque eu não moro em Brasília, mas horário de Brasília. Você que mora em outro país, tá passando as legendas aí no YouTube. Então, horário aqui brasileiro, 18h30, 6h30 da noite. O bom é que vai dar tempo de você ir pra live do Peter, acabar. Vai dar um tempinho pra você passear, se divertir aí no seu domingo. Tem muitas pessoas que vão pra igreja, shopping centers. Então, mais tarde tem uma outra live, galera. Então, vai dar sossegado pra você passear, descansar e tentar resgatar código. Fazer pontos aí pra sua equipe vai ser muito top, hein? Aguardamos vocês nas lives. O Peter tá fazendo live todo dia. Eu vou ver se no meio da semana eu consigo fazer uma outra live, não no canal principal, esse aqui que você tá me assistindo. Mas no canal secundário que eu tenho. O meu segundo canal, que é o Brunotes, sem o nome Mega, escrito apenas Brunotes. Eu vou tentar, tá? Eu não vou garantir. Mas o primeiro código vai ser de 50 resgates. O próximo código a gente vai fazer em outra live. Ou eu posso soltar aí um vídeo aqui de estreia. Por isso que é importante a sua inscrição nesse canal com o sininho ativado. Porque se for vídeo de estreia, meu amigo, você vai perder o momento. E a gente tem que soltar esses códigos logo. Porque vai chegar, parece que, outro código do Gravidade Zero, exclusivo de Creator. O que será que eles vão nos dar, hein, galera? Ah, e um detalhe. Se você não sabe como resgatar códigos de PKXD... O pessoal sempre fala isso, né? E eu sempre venho falando. Não tem mais aqui a guia de inserir códigos. E tem um novo método de resgatar códigos de PKXD. Por favor, pessoal, quem vocês verem digitando nos comentários... Não aparece mais pra mim em código. O Bruno Desensinou no outro canal dele. Coloca o link. Eu vou deixar de qualquer maneira o link no primeiro comentário fixo aqui desse vídeo. Ensinando como resgatar código. Vou deixar também... A live do Peter Toys vai ser no canal Peter Games. A 1 hora da tarde, tá bom? Vocês digitam no YouTube. Peter Games ao vivo vai estar lá 1 hora da tarde. E assim que minha live estiver pronta, a capa, tudo direitinho... Eu vou deixar aqui também no comentário fixo como resgatar gemas. E também o link de nossa live. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Esperamos por vocês. Até a próxima. E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho